E aí, mano, de boa é o seguinte, rapaziada. Hoje eu estou aqui no Peroxid e, bom, mano, hoje a gente está aqui para simplesmente, rapaziada, testar uma buildzinha aqui, basicamente de Explosion, tá ligado? Que, no caso, seria, bom, teoricamente, a Shikai mais fraca desse jogo, tá ligado, cara? E, bom, eu nunca joguei da Explosion, vou falar para vocês, mas eu já dei umas treinadas aqui e aprendi alguns combosinhos que a gente consegue estar fazendo aqui. Como vocês estão vendo aqui, eu não estou com todos os ataques da Explosion, eu estou aqui apenas com dois e um show, rapaziada, porque, cara, o terceiro ataque da Explosion, basicamente, se eu utilizar meio que o cooldown vai para o primeiro, então não tem sentido a gente ter dois ataques que o cooldown é meio que dividido entre os dois, né? Então, eu resolvi estar tirando para colocar ali um show, né? Que vai ser um skillzinho que a gente vai conseguir utilizar um pouco mais, tá ligado? Mas, enfim, rapaziada, antes de tudo, mano, já deixa o like, se inscreve no canal também para dar com a moral. Por assim, bora que bora, tá ligado, mano? Começar aqui os nossos PVPs, inclusive eu tenho até que dar uma olhada aqui para ver se eu estou com algum cristalzinho aqui no bagulho de show, mano. Seria interessante o bagulho de reiados, mano. Eu estou com um aqui guardado. Qualquer coisa eu já utilizo. Agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. Spirit, Spirit. Ok, eu estou com um bagulho de artificial realmente, tá ligado? Interessante, interessante. Eu vou ficar do jeito que eu estou mesmo. Então, é isso, né? Vambora aí. Começar os nossos PVPzinhos, mano. Eu espero que dê tudo certo. Quero falar para vocês, mano. Vambora, rapaziada. Para a nossa primeira batalha do dia, tá ligado? Inclusive, meus status estão assim, mano. Tudo em Spirit, porque basicamente Explosion só escala com Spirit, tá ligado? E como sempre, estou fazendo em Riding aqui para a gente poder, né, ficar um pouco mais forte. E é isso, mano. Vambora, cara. Eu não sei jogar Explosion ainda, então vamos ver o que a gente consegue fazer aí. O carinha está de Vastocar e está com o Clancifer. E aparentemente, ele está de caos, cara. Ok. Consegui aqui já uns ataquezinhos. Beleza. Inclusive, esse ataque não segue, tá? Mano, se o que tivesse que acontecer, segue e não, não segue. E, ok. Agora o cara me pegou. Agora o cara me pegou, beleza. Consegui mais uns ataques. Consegui puxar ele para cima. Não consegui continuar. Beleza, tranquilo. Consegui um show. Eu acho que consegui um show, tá ligado? Não tenho certeza, mas me parei... Nossa! O cara está com tudo em strength, cara. Mano do céu. O cara tirou um dano meu, hein. O cara tirou um dano, falar para vocês, cara. E não foi pouco, não, mano. Não foi pouco dano, não, tá ligado? Tem que me lembrar. Nossa senhora. Calma. Relaxa. Ok. Ok. Consegui aqui. Mano, esse lagzinho é muito bom. Porque ele pega de muito pé. Toma. Nossa senhora. Mano, eu acho que ele... Ué! Ué! Eu não estou entendendo o que esse cara está utilizando aqui, não, de build, não. Vou falar para vocês. Eu só sei que ele está com muito ataque, mano. O cara tacou dois zeros aqui. Eu já vi uns dois ata... Ah, vai recuperar, não vai? Ih, amigo. Eu não vou deixar, não, tá? Só para avisar aqui que eu não vou deixar você recuperar, não, tá? Toma. De berço. Foi de berço. Foi de berço já, filho. Beleza, mano. Beleza. Primeiro round. A gente conseguiu levar aqui, tá ligado? Já estamos com a vantagem ali. A banca aí está demorando muito para carregar. Mas beleza. Suave. O cara vai vir aqui. Ok. A gente conseguiu aqui um ataquezinho. Conseguimos tacar para cima. Ok. Conseguimos isso aqui. Beleza. Nossa. Ok. Não tinha muito o que fazer aqui, sinceramente. Defendi ainda. A gente ia vir aqui. Nossa senhora. Mano, eu não sei como que eu não defendi. Eu realmente não sei como que eu não defendi isso aqui, tá ligado? Mas beleza. Ele vai ter que me finalizar, cara. Mano, se eu mandar algo no chat, cara, eu vou ficar boladão. Eu vou atrás de tu, tá? E eu acho que ele ainda gosta de me finalizar. Não, será isso? Ou será que ele está esperando alguma coisa? Mano, você está ligado que eu vou levantar, mano? Você está ligado que eu vou levantar, mano? Era melhor você ter aproveitado que você estava com chance, cara. Nossa, mano. Nossa, pode ser que eu rir. Toma. Pegou. Beleza. Agora ele vai matar. Nossa. Quase, mano. Não sei como que eu não morri. Ok. Ok. Relaxa. Mano, eu só precisava acertar um show. Se eu acerto um show, ele matou. Nu. Eu fendi sem nem conta. Ok. Mais um ataquezinho aqui da gente. Isso aqui é até que bom, hein, mano? Mano, eu não consigo acertar hit nele, cara. Eu simplesmente não consigo, mano. Nossa. Por mais que eu tente, rapaziada, defender e tal, simplesmente não vai, mano. E o cara vai ficar nessa? Ah, tá. Eu achei que o cara não ia me finalizar nunca, tá ligado? Eu achei que o cara não ia me finalizar nunca. Ah, beleza. Ele tacou o buff ali da Chaos. Tranquilo. Eu vou só ativar aqui. E, mano... Você está de graça, tá ligado? Não estou entendendo, amigo. Não estou entendendo, amigo. O que você quer fazer aqui, não, tá ligado? Toma. Nossa, pegou. Pegou, mas pegou. Meu torto, né, o bagulho aqui, mano. Deve pegar de certo. A gente já ia dar um dano, mano. Tá, beleza. Nossa, eu aceitei o show, mano. Por que que não foi... Mano. Eu não estou conseguindo ir no X1 com esse cara, não. Tipo, de melee mesmo, cara. Simplesmente não está indo, mano. Simplesmente apenas não está indo, amigos. Toma. Escapa aí, filho. Nossa, como que eu... Ok. Ó, não está dando... Não está dando, mano. Não está dando... Nossa senhora, filho. Beleza, mano. Vou ter que ativar a bancar aí, cara. Toma. Nossa, beleza. Agora sim. Agora as coisas foram melhores para a gente aqui, mano. Inclusive, nosso próprio dash... Já... Não, morri. Morri, morri. Nossa, não morri ainda. Ah, mano. Eu só precisava acertar um rador, cara. Aí, agora... Complicou. Ok. Incertei uns hits ainda. Nossa senhora. Hum, beleza. Tranquilo. Tirou nada de vida. Nossa, não pegou. Beleza. Tranquilo. Suave, mano. Suave. Se não me engano, nesse bagulhete a gente só ganha um buff, né? Aula sim. Beleza. Relaxa. Ok. Matei o cara no show, mano. Matei o cara no show. GG, rapaziada. Primeira partida ruim para a gente, né? GG, Zão. Vamos para a próxima aqui, cara. Falei para vocês que o show ia ajudar, mano. Eu matei o cara no show. É difícil de acertar, é difícil. Mas quando acerta, amigo, acabou, tá ligado? Mas, enfim, vamos para a próxima aqui já, filho. Vamos embora aqui para a nossa segunda partida, rapaziada. Dessa vez pegamos um Quincy aqui, tá com um clã Guarra Barra e é um Quincy Car. Nossa senhora, cara. Esse cara daqui, cara. Let's hate some fun. Entendi nada que ele falou, não, tá ligado? Tá, beleza. Ah, você acha que eu vou ficar na tua área, mano? Você acha que eu vou ficar na tua área, mano? Você acha que eu vou ficar na tua área, mano? Ok. Toma. A gente já começou com um ataquezinho aqui interessante. Não entendi o que esse cara fez aqui, mas beleza. Consegui outro ataquezinho dele, muito bom. Consegui um show aqui também, muito bom. O cara se recuperou. Ah, ele tem um bagulho de recuperação na Disque, eu esqueci. Mano, o cara não tá... Entendi. Mano. O cara não tava tirando dano de M1. Ah, a BG dele. Ah, ok. Agora começou a tirar dano do nada. Toma. Mano, é só um R2 e você vai em Deer Base, tá ligado? É só... Mano, eu não vou pra tua área. Tu não recupera a vida aqui, não faz nada, mano. Eu não vou pra tua área, tá ligado? Eu simplesmente apenas não vou pra tua área, mano. E eu não sei como que ele me pegou nesse ataque daqui, tá? Mas ok. Toma um show. Nossa, errei. Ok. Eu vou pra longe aqui um pouquinho, mano. Updex, tá ligado? Ih, parece que o meu... Nossa, mano. O cara... Nossa, o cara calteirou na hora que eu usava o ataquezinho. Calma. Ah, vai ficar nessa também, né, amigo? Nossa senhora. O cara parece ser muito chato pra VP, mano. O cara é insuportável, tá ligado? Ele só vai ficar ali na área. Ele literalmente só vai ficar fazendo isso, mano. Ele vai ficar ali na área, tranquilo. Toma, vai. Pense, tem um show também. Perfeito. Pior que o cara tá com quanto de vida, mano? 800, é? Meu amigo, o cara não toma dano, vai. Que isso, tá ligado? Ah, acertei aqui, mano. Radu, beleza, né? O cara não tava tomando dano, mano. O cara mandou duas mensagens no chat. O cara tá jogando de zoeira, mano. Não é possível, velho. Mano, será que esse cara tá de... Não, não tem como esse cara tá de rato. Eu tenho. É, na verdade tem até, mano. O cara parou de jogar, mano. Entendi. Ele vai morrer, tá ligado? Ele tá mandando mensagem aqui no chat, mano. Ok. Mano, ele vai morrer se ele ficar nessa. Ok. Nossa, como que ele quebrou minha defesa? Agora eu não sei. Beleza, quebrou. Toma. Beleza. Nossa, foi aqui. Conseguiu ainda. Ok. Ele vai usar o bagulho de metralhador, eu acho. Não vai? Então toma. Ih, calma lá. Mano, eu tô com o bancar aí pra ativar. Eu não sei se eu ativei. Não sei se eu ativei. Ok. Beleza. Agora as coisas... ficaram melhores. Toma. Então acho que eu não tenho ataque de longe não, né, mano? Então acho que eu não tenho ataque de longe não, né? Não, relaxa. Eu tô suave aqui, tá, mano? Só pra avisar que eu tô bem de boa, cara. Tô bem, bem de boa, mano. Ele recupera a vida nessa área, será? Mano, acho que não, né? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Eu não sei o que esse cara quer fazer, pela real, sinceramente, mano. Toma. Hum, pegou. Vai matar? Matou. Mano, eu não sei o que esse cara tá fazendo, tá ligado? Ok. Ele tá falando de lag, sei lá do que, mano. O problema é teu, parça. Tá ligado? Não posso fazer nada, irmão. Calma aí. Calma que também não posso morrer à toa, né, mano? Ok, consegui levantar ele. Nossa, tem de nada. Tem de nada. Tem de nada. Nossa, não pegou nada nele! Nada! Não, relaxa. Toma. Olha, esse bagulhete do show é da horinha quando acerta, mano. Sei lá. Toma. Ok. Perfeito. Pegou completo agora. Hum, é que para a vida. É que para tranquilo, mano. É que para tranquilo. Não tô com pressa, tá ligado? Não tô com pressa, mano. Ah, o cara... Mano, essa metralhadora é muito roubada. Eu vou falar por vocês. É muito roubada. Nossa senhora! Agora eu não entendi o que ele fez. Não sei que ele me aceita de alguma forma. Ok. Ué, mano. Toma. Mano, eu quero me aproximar para tentar um rador, rapaziada. Só que os ataques dele de perto estão muito melhores que os meus, mano. Principalmente para o que eu sou metralhadora aí. Beleza. Tem uns ataques aqui. Dá para me acertar também. Toma o tio aí. Mano, esse cara tá... Toma. Nossa. Ele pegou? Pegou não? Ok. Mano, eu não sei qual é que é da volta que tem de dar... É ídolo, tá ligado? Que ele tá. Mas eu sei que eu vou tomar cuidado aqui. E esse cara tá meio... Sei lá, mano. Esse cara não tá normal não, tá ligado? Não tô entendendo o que esse cara tá fazendo, cara. Mano, o cara que vai digitando no chat alguma coisa para não bater nele, não sei o que. Cara, estamos num PVP, tá ligado? Ah, ele tá falando que eu tô correndo. Ah, próprio... Irmão! Irmão, eu vou jogar PVP parado, tá ligado? É isso que ele quer, mano. Ele quer que eu jogue PVP parado. Não é possível, tá ligado? Não é possível, parceiro. A B até é apertando o bagulho errado aqui, velho. Calma, relaxa. Eu vou te segurar em Raiden. Beleza. Mano, mais um tempinho. Já, já. Eu consigo ativar aqui... Bancai de novo, hein? Ué! Ah, esse aqui pega só de perto, mano. Não preciso... Tá exatamente... Ok. Ok, mano. Recupera a tua vida aí, pô. Suave. Toma. Nossa senhora, errei. Defendi. Ah, eu tirei a defesa na hora errada, mano. Tirei a defesa... Opa! Na hora errada, cara. Calma, a Bancai tá quase carregando aqui de novo. Não sei nem se vale a pena agora, mano. Será que vale? Acho que vale, hein? Ih, morri. Nossa, não tá vindo sem? Eu acho que não tá vindo sem se pá, hein, mano. Mas beleza. Tamo com a Bancai aí pra poder ativar a hora que a gente quiser, tá ligado? Então, a gente já tem aí uma a mais, né? A gente já tem uma a mais aí. E o cara, mano, só fala. O cara só fala, tá ligado? Ele literalmente apenas só fala. Ok. Toma. Esse aqui é o show. Toma também. Ficou parado porque quis, tá ligado? Ficou entendendo. Ok. Ué, eu acertei, mas não deu em nada. Ficou motiou. Beleza. Vai pra tua areazinha, mano. Toma, então. Beleza. Acho que não pegou. Nossa. Era o rador agora, hein? Era o rador 100% agora, mano. Ele ainda que não pegou. Toma, outro. Oi, esse show é muito da hora, mano. É muito da hora, papoeta. É muito da horinha. Ih, voltou pra recuperar a vida, irmão. Sai fora, tá ligado? Vem pra cá, pô. Tô só na defesa, filho. Calma lá, calma lá. Calma. Nossa, não pegou. Beleza, suave. Suave. Calma, outro show. Beleza. De novo? De novo, né? De novo, de novo. De novo, de novo, de novo. Uai. Ok. Como ficou pra caramba na sua vida. Nossa senhora, mano. Ó, não me joga pra longe, irmão. Vou ter que fazer isso. Uai. Eu que peguei? Uai, como que ele me pegou? Eu não entendi. Que que é isso, cara? Mano, eu não tô entendendo absolutamente nada. Eu não tô entendendo... Ah, perdemos essa. Perdemos essa. Não tem como... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Essa daqui a gente perdeu, tá ligado? O cara era chatão, mano. Porque ele só ficou digitando, tá ligado? O cara mandou sete mensagens ali, cara. Eu queria ganhar essa muito. Mas beleza, não deu. Fazer o que, tá ligado? Mas não aprendi a jogar direito com as explosões. Mas também não é desculpa, não. Enfim. Pra próxima, né, rapaziada? Vamos pra próxima. Não tem de nada que aconteceu ali no final. Sinceramente, mano. Não tem de nada. Nada, nada. Mas vamos pra próxima. Bom, vamos pra próxima aqui, né? Mais um Quincy, né, mano? Essa vez o cara tá desistido. Beleza, hoje é o dia dos Quincy, velho. Hoje é o dia dos Quincy, mano. Tivemos um Quincy car, né? Um Quincy normal. E agora mais um Quincy normal, mano. Beleza, né? Fazer o quê? Nossa, o cara vai ficar nessa, mano? Meu amigo, isso é chato, hein? Isso aí é chatão, hein, amigo? Nossa. Nossa, mano. Vou falar real pra você, mano. Eu já tô sem paciência com esses caras que ficam nessa, mano. Calma lá, amigo. Vamos jogar direitinho aí, papapá, tá ligado? O cara vai ficar só jogando esse bagulhete. Não sei nem o que é isso, irmão. Isso aí você tira dano, tá ligado? Vai que é buff, né? Mas parece tirar dano, meu. Ué, como que isso aqui não pegou? Você tá de troca, minha cara. Nossa, era orrador. Era 100% orrador. Ok, acertei. Mano, acho que o primeiro ataque que eu acertei foi um show, tá ligado? Acho que o primeiro ataque que eu acertei foi agora, tá ligado? Mano, o cara pula aqui e parece um sapo, meu irmão. Que que é isso, parça? Opa. Ok, relaxa. Tamo bem, tamo bem ainda. Tamo vivo. Não sei onde ele tá. Nossa, isso aqui tira muito dano. Ele usou algum bagulho que tirou muito dano, mano. Beleza. Mano, talvez não dê pra gente essa aqui não, falar pra vocês, tá ligado? É, talvez seja pelo fato, porque o pior elemento cai possível, né? Mas beleza. Acabei errando, mano. Toma! Ah, o cara... Não sei como, mas o cara defendeu. Ué. Nossa, aquilo ali tira muito dano, velho. Eu só queria, mano, que minha banca aí carregasse. Ó, demora, filha. Ok, errei. Não posso errar esses bagulhos assim, não, mano. Se não me engano, ele é o pior da vida naquilo ali, né? Ou não? Que agora nem é mais. Beleza. Ok. Mano, eu preciso acertar o ataquezinho azul. E preciso acertar um rador, cara. E o cara desliza na partida, mano. Parece que o cara tá de patins, mano. Tá ligado? O cara desliza, cara. E ativou o outro stand, mano. Beleza. Menos mal, né? Porque eu não tinha nem tirado a vida direito dele. Ok. Errou. Perfeito. Tranquilo, suave. Vambora. Vambora que tamo bem, tamo bem. Tô recuperando vida, inclusive, hein? Vai ficar nessa aí. Eu tô recuperando vida, tá, amigo? Tô recuperando vida pra caramba, inclusive. Não sei como. Errei tudo. Nossa. Toma. Nossa. Pegou? Pegou, pegou. Pegou, mas não pegou bem, mano. Podia ter pegado melhor. Nossa, não entendi agora. Ok. Não levantamos, mano. Meu amigo. Nossa. Mirei no chão isso aqui. Beleza, cara. Qualquer coisa, tem algum banco aí pra ativar, mano. Qualquer coisa, taca bancar e é isso. Vambora. Mano, o cara, simplesmente, rapaziada, taca o volto stand no máximo, eu acho. Porque não desativa nunca aqui o bagulho, tá ligado? Daí vai complicar a nossa vida, mano. Mas relaxa, pô. Relaxa. Nossa senhora, mano. Ok. Mano, eu só precisava de um radô, cara. Só que eu acho que eu tô muito confiante no radô. Preciso também errada, velho. Olha isso aqui, mano. Opa. Bom dia. Ah, você achou que ia me pegar? Hum, sai fora. Vou esperar ele vir, mano. Não sei se ele tem esquiva. Ué, bugou, mano. O cara foi pra cima ali, tá ligado? Ele já vai tacar esse taquizinho aqui, que é chato pra caramba. Enderrou. Meu amigo. Agora, ué. Entendi nada. Mano, ele tá com esses bagulhos de esquiva que eu não tô entendendo, tá ligado? O cara acabou de usar ali, o cara já usou de novo, mano. O que tá acontecendo aqui, tá ligado? O que tá acontecendo aqui, mano? Mano, esse taquizinho é inútil, tá ligado? O que ele tá usando. Não pegou um. Ele usou uns 15 já. Mas não pegou um. E, mano, ele dá uns dashes muito bolados, hein? Uma por seis. Agora eu morri. Nossa senhora, agora eu morri. Com certeza. Calma aí, vai. Calma aí. Calma aí. Nossa, vai continuar me batendo assim mesmo? Vai continuar me batendo assim mesmo? Tchau aqui no clique, mano. Tá horrível, cara. Vou falar pra vocês que no clique tá horrível, mano. Ok. Errei. Ih, acertei. Você nem conta. Ok. Acabou. Já se ele ativa, eu vou descender de novo. Mas, beleza. Beleza. Opa. Nossa, foi, beleza, mano GG, 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 rapaziada GG, primeiro round foi nosso Segundo aqui, não sei o que vai rolar Mas ok Vamos ver o que a gente consegue fazer aí, mano Ah, tive bancar, tive bancar Eu tinha um pouquinho de dano neles Opa, acertei Tomar cuidado, mano Esses ataques dele, mano, porque pegam muito em área Ah, mas o cara tá de troll também, né Anda pra cima Uh, consegui um combo corredor e ainda mandei pra fora da barreira, mano Beleza, tá ligado? Ele já vai tomar um danozinho ali Vamos ver o que a gente consegue fazer Será que consegui tacar mais algum ataque, mano? Pior que... Opa, consegui mais um Ele tá fora da barreira ainda Ainda consegui outro, mantive ele fora da barreira Nossa, mantive... Nossa, ele morreu Mano, o dano que ele recebeu Dos meus ataques combado com o dano que ele recebeu A recebeu da barreira Junto com o cristal do rador, mano GG GG demais, tá ligado? Mas, enfim Rapaziada, por hoje é isso daí, tá ligado? Mano, espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram, deixem o like Se inscrevam no canal Eu vou ficando por aqui, mano Até a próxima, valeu Falou Sim, valeu